GASTANDO DÓLAR COMPRÊSSE GOIÁR 10 MIL NO COLAR PICUÇO POLAR EVOQUI O VILAR E O TETO SOLAR AP é duplex e com vista puma AP ou brolex, o pulso é bipolar Depende o humor, vis ou mastercard Foda-se o rumor, meu dedo pula Fumaça no ar, mente no lugar Fumaça no ar, mente no ar E aí Eu faço dinheiro porque esse é meu karma Todo esse cash é minha gangue que farma Pego bem mais porque eu faço ele em dólar Na minha mão esse dinheiro dobra Tamo com tempo de sobra Gastando um dólar, compro esse goiá Dez mil no cola, pique o supola Evoque o V-Lar e o teto solar A P é duplex e com vista pro mar AP ou Brolex, o pulso é bipolar Depende o humor Vi só Mastercard Foda-se o humor Meu dedo pula Fumaça no ar Mente no lugar Eu faço o que eu quero, eu sou trapstar Moleque, gênio igual Basquia Fuma essa flor como um Rasta Se puxo demais me dá asma Minha beat não é básica Sua beat é toda flácida Pula no Audi pra passear Que eu vou te pagar sem parcelar Eu tenho Prada, GoodFend Ou esse goiá Consigo ler a sua mente só pelo olhar Incidente nem dá tempo de preliminar Formamos um bar Fodemos no quarto Fumando Gengar De frente pro mar Conheci ela na pared Hoje ela é do lar E ela sempre quer mais Nunca é demais E nunca é demais Gastando dólar Compre esse goiá Dez mil no colar Pique o supola Evoque o velar E o teto solar AP é duplex E com vista puma AP ou brolex O pulso é bipolar Depende o humor Vi só Mastercard Foda-se o humor Meu dedo pua Fumaça no ar Mente no lugar Fumaça no ar Fumaça no ar Fumaça no ar Tchau, tchau